Amores, bom dia. Eu fiz um vídeo agora de manhã falando do Guilherme de Pádua, só que eu falei Ricardo de Pádua. É Guilherme de Pádua, mas mesmo assim eu não concordo com o que ele fez, mesmo que o nome lá tá Ricardo e o nome é Guilherme, foi um seguidor meu que pediu pra me corrigir. Então eu corrigi agora, mas é muito tenso um cara que ficou preso por matar uma pessoa inocente, sensível, delicada, o cara fazendo a novela ali com a moça, fazendo sucesso junto. A esposa na época ficou com ciúmes, pediu uma prova de amor pro cara. A prova de amor era matar a moça e ele foi com a esposa, a Paula de Pádua, e matou a menina e ainda teve coragem de ir no velório, dar os pêsimes pra Glória Pérez. Depois foi descoberto que foi ele, ele foi preso, ficou um terço da pena preso. Na verdade, quem ficou preso foi a coitada da Daniela Pérez, que perdeu a vida jovem aí, a menina talentosa, amada pela família. Ela que ficou presa, porque ele tá aí solto, querendo escrever livro, mas a Glória conseguiu barrar essa parte aí, ele não conseguiu fazer o livro que ele queria fazer, contando a história, ele ia contar a história de que ele matou ela, como é que ele fez pra matar ela, deve que era, né, gente? Né? Que absurdo. Aí agora, ele tá com um canal no YouTube e, gente, isso que tá bombando, eu vi isso nas redes sociais hoje, aliás, nas redes sociais eu não tinha visto, eu vi no canal de televisão agora de manhã, eu falei, não, tem que fazer um vídeo sobre isso. E também eu vi que, essa semana, a Verônica VNB falou que era gravar alguma coisa sobre o Guilherme de Pádua, mas eu não sabia que era esse assunto. Aí disse que o cara tá na internet. Uma postagem que o cara fez, ele teve 50 mil visualizações, gente. Isso é demais, entendeu? E disse que tá lá, os seguidores lá estavam bombando, só que aí fizeram entrevista de rua lá, um repórter, e a maioria das pessoas que fizeram a entrevista estavam contra. Falou que não aceitava, que isso é, acho que aí é inadmissível, né, um cara que tá preso nas redes sociais, sendo seguido lá, sendo admirado lá por seguidores. Tudo bem, se você quer seguir, meus amores, meus amores não, que é de Dona Rui, eu não quero. Meus amigos, meus queridos, meus amados, você que é inscrito no meu canal, quiser seguir lá o Guilherme de Pádua, tudo bem, né, cada um tem sua opinião, cada um tem seu direito, cada um tem seu livre-arbítrio, mas eu não sigo, então, essa é a minha opinião, e tem que, tipo, bloquear esse cara aí das redes sociais, porque um cara psicopata, um cara com a mente doentia, não deve estar nas redes sociais. Essa é a minha opinião. Beijo, beijo, beijo. Obrigada aí você, meu inscrito, que me ajudou a corrigir, que não era Ricardo de Pádua, que é Guilherme de Pádua, mas mesmo assim, a minha opinião é essa. Eu não aceito um cara desse nas redes sociais, e vai falar sobre o quê? Só sobre crime? Ele vai contar tudo, tintinte por tintinte, de como ele fez com ela? Como a Gil, um cara que separou dessa esposa que ele tava, arrumou outra, agrediu ela, tentou invadir o apartamento da pessoa, da mulher lá, pra tentar espancá-la? Um cara desse é doente, entendeu? Então tá, o meu amor, beijo, 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 já tô no meu local de trabalho, eu tenho que trabalhar, porque aqui tem câmeras, fica vigiando a gente. Então tá, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, o nome do meu canal é Casa e Vira de Faxineira, aí eu coloquei lá um slogan lá em cima, notícias e foco. Então, de tudo, um pouco. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários, e se inscreva, que vocês vão me ajudar muito. Beijo, desculpe aí, essa é a minha opinião, tá bom? Tchau.